Música 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 Então galera, agora a gente está com o Victor, Leonardo E com a Tami Carolinho Vou fazer 7 perguntas Para vocês, é bem rapidinho E aí vocês podem responder Se você não quiser responder, também não precisa Primeira pergunta, qual a sua idade? Não, fala a verdade Tem 19 anos? Sério? Fala a verdade Você é mais velha que ele Será que o pessoal sabe disso? Acho que não Tu daria quantos anos pra mim? Ah, tipo uns 21, 22 Você é maduro, acho que você é maduro, tá ligado? Música Isso é indireta, é? O que? Não, que ele é maduro Pai da gente Agora eu vou nem rio Não, nada a ver Não, não, você está mais suave 2, qual foi a sua maior loucura? Minha maior loucura? Vim pra cá Minha maior loucura eu vou vim pra cá Pra mansão ou pra São Paulo? Pra mansão, pra mansão Minha maior loucura você se repende? Não, não é mais nada que eu faço Toca Minha maior loucura era sair pra brigar na rua Antigamente Você saiu bastante? Brigava com os outros, era briguente Tá explicado porque ele tem luva de boxe Porque ele gosta de dar uns murros nos outros Mas hoje eu não sou assim mais não, gente Hoje eu sou tranquilo, tá? Sou pai Terceira pergunta Já namoraram quantas vezes? Tipo namorar de colocar relacionamento sério Fez segundo, duas vezes Eu acho que quando namorei Deixa eu ver Tem até que contar Vixe, três Que eu levei assim a sério, né? E que elas levam a sério quantos? Não sei Demorou quanto tempo seus namoros? Um, seis meses e o outro oito E agora o terceiro, né? Um mês Quarta pergunta Quem é o seu maior amor? Tipo em geral da sua vida assim? Meu maior amor? Espiritualmente Deus Jesus E Carnalmente minha mãe Uma coisa Uma sua mãe Quinta pergunta Como você chegou na mansão? Eu nem sei Só sei que do nada eu já tava aí na porta Ela abrindo a porta pra mim Sem nem quem me chamou Sem nada Você cobrou Dave Tô até hoje Ah, eu tô Dave talvez, né? Eu que iniciei o projeto Top É um personagem forte Sexta pergunta Quais os seus planos aqui na mansão? Ah Aumentar engajamento Aumentar seguidores E também cooperar com o projeto aí Fazer um projeto Se me ajudar na mansão Se me ajudar na mansão E o seu filho Bom Gravar conteúdo, né? Vai ser gente nova E Minha meta que era bater cem mil seguidores Eu já consegui, inclusive Obrigada Eu cheguei com 800 e tô com 900 Ok E é isso Trabalhar né pai Um milhão né agora Um milhão Pode tá A pergunta que vocês vão ter que responder pra mim O que você acha do perigo? Pode ser sincero Acho uma pessoa boa Tranquila Calma Na dele Suave Não faz nem cheira É Nem faz nem cheira É suave Eu acho que ele é comi quieto Ele tem essa cara assim de santo É É É Eu vou esquecer de dar esse detalhe também É Ele é comi quieto Ele é santo do nada Ele de madrugada É Já mete o louco Ele é sapatão Pode passar Fica legal de santo Suave É isso Valeu hein galera Vamos juntos É nóis Uma coisa que já tipo Eu mesmo agora fiquei na dúvida Que eu não sei Que eu pergunto pra todo mundo Qual é seu nome? Tipo Ciência Artística Sidney 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 o que? Sério é mesmo? Vou falar meu nome todo Parça não precisa ser todo Só tipo Sidney Alves Sidney eu não Sidney Oliveira Da Ultrafarma Eu tenho o mesmo sobrenome que o Gusta Sabia? Você é da minha família Parece mesmo Parece com o Gusta Parece com o Gusta Parece com o Gusta Pode dar um close aí ó Depois mostra a cara do Gusta São sete perguntas Pode passar Primeira pergunta Qual a sua idade? 16 E lá cara tem 100 Mas ele não parece mais velho? Tipo o jeito que ele é Pra 16 anos ele é maduro Tenho 16 anos pai Mas tipo Minha irmã Assinou pra eu estar aqui na mansão Com documentos e tudo É Porque é verdade Mas ele é maduro Ele é um cara tipo Que não parece assim Já tá é podre? Hã? Já tá é podre? Só tem no tamanho É Segundo Qual foi sua maior loucura? Minha maior loucura? Irmão Eu sou caritão tá ligado? Não bebo, não fumo Não, mas sua maior loucura Às vezes sei lá Você caiu de algum bagulho Às vezes você tentou fazer alguma coisa Deu em cima da uma velha É parça Mas a maior loucura? É Você fala tipo Puta eu não acredito que eu fiz isso Tem ficado com MK Não, não se liga Você foi loucura não? Não Fui em uma festa em Acapulco que eu fui Acapulco? O Chaves? Inhonho É uma loucura Quem é Acapulco? Acapulco do México? Acapulco de Guarujá né pai Aí você ficou loucão lá? De refrigerante Ficou loucão de... Jack... Jack Daniels Nunca mais Nunca mais Eu não bebo Eu sou louco natural É isso mesmo Top Agora a terceira Essa daí ó Agora ele vai ter que... Quantas vezes você já namorou? Namorar de namorar? Uma só Uma só? Quanto tempo? Três meses E você sente falta dela? Não Suave Que mudou de boa Ficou nessa É mas agora eu tô apaixonado Você quer falar? Acho que vou voltar a namorar É bom né Namorar? Não mas eu não vou falar o nome Mas não é bom namorar? Tá Acapulco de que você gosta é eu Tá a cara do gordão mano O gordão quer chorar Calma gordão Claro, claro Mas a mina que eu pegava ela era interesseira Aí você dialogou x po Aí eu... Você tem o que? Pelo amor de Deus Vai ter interesse Alguém me explicar isso? Tá acabando com o gordão pares Qualquer mulher que se aproximar de você é interesse Foi interesse Não tem nada Nem tamanho Fala aí gordão Vai 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 Se liga Agora já é a quarta pergunta Quem é seu maior amor na sua vida toda assim? Minhas irmãs Porque minha mãe já morreu Perdi minha mãe Mas o meu maior amor Minhas irmãs e minha avó Você quer mandar um recado pra elas aí? Alô gordas Tamo junto Véia te amo Tá com saudade deles? Lógico Eu vou lá Eu vou lá semana que vem Pode, claro Como você chegou na mansão? Hã? Daí do começo do projeto do Barão me deu um saldo Eu lembro que você falou Vou morar lá na mansão Vou buscar as minhas coisas Não, mas isso daí foi antes viado Foi tipo Vai uma semana antes Não tinha conhecido nem a casa Aí o Barão me falou Mano vou fazer um projeto foda Boto tudo Aí nós foi lá na mansão Aroma Nós sempre trocando papo Aí ele foi e falou Do projeto Passou a visão dele Eu falei Véia poupar que eu tô Mano, vou colocar um anão Vou colocar umas pessoas Uns influencers E tal E eu fui falando Pô, sua anão e tal Já dizendo tudo Já era É, o Pistalinha tava com ele Ele contou pra gente Que foi você que trouxe ele Quais os seus planos aqui na mansão? Mano, subir minha rede social E fazer as minhas amizades E pegar a mulher Ou eu acho que dar a mulher ao primeiro Não, dar a mulher no primeiro Primeiro não Porque eu tô apaixonado É, mas antes era Antes era Mas agora eu tô mais focado Tá ligado A última pergunta O que que você acha do perigo? Você, cuzão Você é louco Você é mó chato, velho Você é louco Eu te odeio, mano Você é louco Tô brincando Você é meu parceiro Você gosta de mim? Eu embaixo na sua Mas você é meu parceiro De coração Ai, cara Oxe, ele é meu amigo, viado Tá filmando essa poração Não, tá filmando Eu sempre falo pra ele Não falo Eu embaixo na dele Foda Vesti o saco O dia inteiro Ele e o japa Ele e o japa Ele e o japa e você, velho É o cara que eu mais rito É o cara que eu mais gosto Tô ouvindo isso aí, hein? Não vou trazer mais carregador pra ninguém Olha o que que eles fazem Algum varal Não Esse é meu lado Esse é meu lado Mas eu que entrevisto a pessoa Agora a gente tá aqui com a Júlia Marques Quantos anos você tem, Júlia? Eu tenho 22 Eu sou uma das mais velhas da casa Quantos anos tem as meninas assim por cima? As meninas tem entre 12 e 20 anos Aí eu tenho 22 Eu só apareci aqui Depois de gravar vários clipes E conhecer as meninas Calma, calma Mas vai fazer as outras Que me chamaram pra cá As outras perguntas Ela já tá tipo como? É porque eu faço um bate-papo Então ela quer tipo Trocar de lugar, tá ligado? Você viu que ela já trocou o sofá E já quer trocar de lugar Agora eu Calma, calma Qual a sua maior loucura? Qual foi a minha maior loucura? Porque a minha maior loucura tá aqui, né? É tipo meio que tentar conciliar tudo na minha vida Porque eu faço estágio Eu faço faculdade Eu faço vídeo pro canal Eu venho fazendo música também Então a minha maior loucura no momento é esse Você fazer tudo ao mesmo tempo É eu fazer tudo Abraçar o mundo Eu quero ser tudo Eu quero fazer tudo Essa é a minha maior loucura Da hora Dedicado Você é dedicada? Você acha dedicado? Nossa, é demais Eu trabalho muito O pessoal acha que a gente só dança em clipe E vive no luxo Bicho, não viu as noites sem dormir Sem comer Você não tem noção de como que é Para os bastidores, vai É triste Pergunta 3 Já namorou quantas vezes? Já namorei duas vezes Quanto tempo cada um? Eu tive um namoro de 13 anos Eu namoro de 2 anos De 6 anos? 3 Ah, de 3 anos e de 2 anos Eu tô de 2 Você arrepende de algum? Não, não atende de nenhum relacionamento Você voltaria com um deles? Também não Não voltaria Então só foi com o seu e a Márcia É, foram experiências que eu precisei passar na minha vida Para eu estar onde eu tô hoje E foi graças a essas pessoas Que me deram força e me ensinaram muito Sim Pergunta 4 Quem é seu maior amor? Meu maior amor? Ah, é minha mãe Com certeza É minha mãe e os animais Eu amo muitos animais Quer mandar um beijo pra ela? Shhh Sim Ela já assiste Ela já sabe já Então manda um beijo pra ela Aproveita agora Eu gostei Aí mãe, um beijo pra você Tá com vergonha, né? Logo você Já começou como toda É que quando é íntimo de família meu Eu deixo isso mais fechado Mas ela sabe É, cada um expressa de um jeito 5 Como você chegou na mansão? Não precisa falar toda aquela história Que eu já sei mais ou menos Só fala tipo Ah, você veio um dia e tal E aconteceu isso Ah, sim Eu dançava em clipe Eu comecei dançando pelos clipes da Love Aí eu conheci as meninas Que participam dos clipes E aí eu conheci também a galera da produção E aí abriu uma vaga Alguma vaga não Abriu algumas vagas Pra eu vir morar na mansão E eu tava no grupo De cash E aí o barone perguntou Quem queria vir morar aqui Aí eu fui Mandei pra ele que eu tinha interesse Aí ele me mandou Você tem como chegar hoje? No mesmo dia eu vim Na hora Eu vim na hora Sim Quais os seus planos aqui na mansão? Então, meus planos aqui na mansão É fazer o máximo de contato possível Conhecer o máximo de pessoas possíveis Pra eu continuar com o meu projeto Que é trabalhar sempre com arte Eu sempre gostei de produção, de música Então meu principal foco aqui É aprender mais sobre isso Pra eu manter nessa carreira aí Você canta o que? Fala pro pessoal Eu faço trap E aí eu vou lançar uma aí pra vocês Na próxima semana Uma cypher com uma galera Tá boa Agora a pergunta Você vai responder pra mim O que você acha do perigo? Bom, eu acho que o perigo Ele é um cara que quando chegou aqui na mansão Eu achei ele super nariz empinado O pessoal acha isso mesmo? Primeira Porque ele é mais boa Mais quietão Assim Mas aí a gente já trocou uma ideia Começou a conversar sobre a nossa vida A gente se identificou em muitos pontos E hoje eu considero ele meu amigo Assim Pra gente fazer qualquer coisa junto Falei mano Vamos no shopping Comprar uns looks Porque os dois gostam de moda Isso mesmo Aí vamos vestir uma galera Eu faço a parte das meninas É nóis Então família A gente pro próximo Essa foi a entrevista junto comigo E aí Quem curte pra caramba o canal Comenta aqui em baixo Ideia pra vídeo Que eu vou estar respondendo a galera E fala pra nós Você gostou do blog? Porque você continua fazendo isso? Continua Porque eu acho muito importante A galera conhecer geral Aqui da casa Porque a gente não é só o que mostra nos vídeos A gente tem muito mais conteúdo Pra passar pra vocês E é muito interessante Vocês saberem um pouco mais Sobre cada um A ideia foi boa? A ideia foi boa Mandou bem Tô gostando de me apresentar Como pessoa normal Tchau É nóis Tchau 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 Tchau